Júlio chegando e você já deve estar programando suas férias, né? Mas o que levar na mala? Por isso que eu tô aqui com a Solange. Exatamente, é só vir pra Tívoli que você resolve de A a Z. Se você for pra montanhas, pra climas frios, aquela neve friozão, você encontra da cabeça aos pés, tudo pra climas frios. Se você vai pra resort, pra piscina, pra verão, pra praia, você encontra também da cabeça aos pés, toda a vestimento, uma sunga, uma dry fit. Marcas consagradas, marcas que todo mundo procura e conhece, preços que cabem no seu bolso, é Tívoli Sports, o mundo dos esportes em Alphaville sempre. Vem pra Tívoli. Solange, aqui na Vila Tívoli, a gente percebe que as roupas são mais classudas, né? Mais arrumadas pra um jantar, pra um evento, então, diferentemente da Tívoli Sports, aqui você encontra um blazer bacana pro seu marido, uma jaqueta bonita pra você, uma blusa de seda da Animale. Então, assim, as marcas que tem aqui na Vila Tívoli, Animale, Bob Store, Tommy Hilfiger, Lacoste, Oscar, Calvin Klein, Polo Ralflore, e todas as marcas que a gente trabalha no adulto, a gente tem também no infantil, porque pouca gente sabe que a gente tem uma sessão de infantil aqui na Vila Tívoli que é demais. Então, assim, Vila Tívoli, marcas consagradas, grifes bacanésimas, com preço pra lá de ótimo. Venham conferir! Tívoli Futebol, bem em frente à escada rolante. Com dezenas de novidades, essa chuteira Hyperveno, que é a febre do momento, com cabidão flyknit linda, leve, maravilhosa. Toda a linha nova do Verdão, os shorts oficiais, uniforme, uniforme 2, a camisa nova do Verdão, muito linda, o treino, a jaquetinha, a corta-vento agora com esse friozinho. E esses conjuntinhos infantis? Sabe aquele conjunto, aquela camisa de times internacionais que teu filho vive te atormentando, que não acha em lugar nenhum? Pois é, aqui na Tívoli Futebol você encontra, por exemplo, esse conjuntinho do Paris Saint-Germain, esse conjuntinho do Barça e outros times internacionais, e a gente personaliza a camisa de clubes pra você. Tívoli Futebol, o mundo dos esportes em Alphaville. Poderoso Timão Alphashop, cheio de novidades, e nós vamos começar mostrando aqui o lançamento de inverno do Corinthians. As jaquetas de inverno, a branca e a preta, oficiais Nike, muito elegantes, muito lindas e com excelente preço. Tem mais! E as jaquetas licenciadas também da linha ouro, tanto a jaqueta quanto a polinho da linha ouro, também muito elegante, bacanésime, com excelentes preços. E você gosta mais do listrado, aqui tem as polos viagem, polo comissão técnica, as roupinhas listradas oficiais e muita opção de presente. Inclusive, a gente personaliza as camisas de clube na hora. Poderoso Timão Alphashop, a melhor, maior e mais completa loja da rede. Poderoso Timão aqui no Alphashop. Vem! Tívoli Tênis, que esteve representando o Brasil lá em Roland Garros. Assim como no Australian Open também, fomos representar o Brasil nesses dois eventos importantes, elegantérrimos e trazendo muita novidade. Como essa Strike, essa raquete Strike da Babolá, super leve, super profissional, uma cosmética linda. E essa aqui, a Aero da Babolá, que foi uma raquete edição limitadíssima. Esteve presente lá em Roland Garros, que você só vai encontrar essa raquete aqui na Tívoli e com preços imperdíveis. Agora sim, se você quiser um encordoamento de nível profissional, nível dos melhores torneios, é aqui na Tívoli Pro Shop que você vai encontrar. Inclusive, um detalhe importante, Mário, que preço que cabe no seu bolso. Você vai ter um encordoamento pra lá de profissional, feito na hora com os melhores encordadores. O pessoal da região de Alphaville não adianta. É Tívoli Pro Shop, o pessoal já conhece. Venham nos visitar. Tívoli Tênis Shoes, a maior, melhor e mais completa loja de tênis aqui de Alphaville. E a mais elegante também, pessoal, vocês já conhecem. Tá cheio de novidades. Sempre com novidades, por exemplo, esses sapatinhos da Cavaleira são modelos lindos, exclusivos e o preço melhor ainda. Cavaleira com novidades, ao estar com novidades. Havaianas. As Havaianas, um cor, sabe aquela Havaiana linda que você não encontra em lugar nenhum aqui no Atívoli Xus tem? E os infantis. Os infantis, uma novidade. Tip Toy Joy, os tênisinhos infantis mais procurados pelas mamães do mundo inteiro. Molinhos, com calçador ecologicamente correto, tanto em termos de material quanto em termos de construção. Acabamento. Acabamento, não machuco o pezinho da criança. E aqui na Xus você pode encontrar tênis do recém-nascido até o pezãozão grande, número 48. Tívoli Tênis Shoes, a melhor, maior e mais completa loja de tênis de Alphaville. São Paulo Mania Alphashopping, sempre com novidades. A gente já vai começar com esse conjunto de treino, né Solange? Inverno, essa linha bordô muito requisitada, conjunto também de verão. A polo viagem muito linda, muito procurada. Essa aqui é a camisa oficial do torcedor e essa é a camisa oficial do jogador. E aqui a gente tem essa linha em vermelho também, bem procurada, bem requisitada. Essa jaqueta aqui da Under Armour oficial, linda de morrer. E tem também cachecó, né? Os cachecóis com os padrões lindos a R$ 79,90, uma opção ótima de presente. A linha infantil pra menino e pra menina, sugestões de presentes mil. Vem pra Tívoli.